Hoje o Vitrino de Negócios está aqui no Carlinhos Escapamentos, amigo nosso que tem um serviço de qualidade, honestidade e garantia em tudo aquilo que faz. Nós estamos com uma promoção muito legal, a ideia do Carlinhos foi muito joia, para fidelizar mais, esse que é nosso amigo é da casa, é de leme, você tem que fazer serviço com quem é de leme, assim você pode confiar. O que eu vou dizer para vocês é o seguinte, ele criou uma promoção super legal, você vai vir aqui para fazer a troca do seu escapamento, para fazer a substituição do seu escapamento ou aquele serviço que vai ter que fazer, nessa hora de fazer a substituição você vai preencher um cupom e nesse cupom você vai ter duas opções se você for sorteado, você escolhe ou o dinheiro do seu serviço de volta ou um kit churrasco para você aproveitar com seus amigos. Então eu convido vocês para virem conhecer o Carlinhos Escapamento e para aproveitar, fazer a troca do seu equipamento aqui com ele, que é garantido o serviço. O Carlinhos Escapamentos fica na 15 de novembro, 130, bem no centro da cidade de Leme e o telefone é o 3554-3490 ou o atendimento 24 horas no 9162-3462. Carlinhos Escapamentos, parceiro da gente!